Eu não sei quando está começando isso aqui, deixa eu ver... Está gravando... O que foi, cabeçudo? Oh Gato, deixa eu jogar... Está me dando cabeçado aqui... Deixa eu virar aqui, que eu acho que assim fica melhor para mim... Deixa eu trocar de arma... Vou lá no... Gordão... Era para ter uma bike aqui... Tá, vamos lá no gordinho... Oh Deus da Mãe... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Só espera aqui... Ué, agora que eu estou esperando que não venha nenhum carro? Está errado isso aí, hein... Olha esse fogãozão mesmo, né... Desculpa aí senhora... Eu não te vi... É isso aí? Eu não sou tão maluco, Gato... Não sou maluco... Isso vai para o meu retiro... Pronto... É assim que a gente trata a bola aqui... O, Gato... Caramba Só umas missão Não, é pra baixar O que é que eu ia falar? Missão do Big Smoke, tudo Chatinha Eu tô falando que era do Big Smoke que é chata Mas esqueci que tem um zero ainda Tá, agora vamos esperar o chatão entrar Pra levar ele pra onde já tem que ir Olha isso, cara Perpetrarem, like, bang Think he hard I know that food can't be serious Hey What's happening with you, Jeffrey? Hey, man It's OG Loc, homie OG Loc Ah, ah, my bad How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude So what you wanna do now? Man, I gotta kill some I told the motherfucker He was dissing me, man Hey, Jeffrey I thought you was going to, uh College Man, fuck you Motherfucker done stole my robes He's in East Flores Hey, give me a strap Man, why don't you stall us out with that shit And get in the car? Ah, eu esqueci In off, o O Pei e o Sidney What's your plan? Nick Gangster? Now you a free man and all Man, I ain't free My parole officer lined me up with a job Motherfucker always trying to keep a player down You got that right? Still, ain't so bad I'ma be a hygiene technician Coming up in the world, huh? Just a stepping stone of greatness I'm gonna fuck you up for that Something's on the sky I'm recording Não precisa falar nada, eu sei Caramba, eu tô apertando Quem é que infla consciência para no meio dos trilhos do trem? Ai, eu só aperto uma vez, o carro vai com tudo pro outro lado Conta o que a gente acha que tá ótimo Man, isso é a spot Ain't this Fargo's hood? Man, eu não me engano, eu sou gangsta Come on, vamos deixar Loke to deal com Casanova Hey, eu vou ficar com Jeff Eu quero dizer Loke Ok, cool, eu vejo vocês novamente no set I think my dog has to be in fact You want something? Freddy, I've come for you, you motherfucker Hey Loke, hold up Jeffrey, you got the wrong idea, man That was just a prison thing I got plenty of muchachas on the outside I don't need your scrawny ass Come and ignore him CJ, I don't know what he talking about Hey, yo, give me back my rhymes, you think? I'm gangsta I am gangsta I don't know nothing about any rhymes Hey, hey, motherfuckers making a run for it Hey Loke, get back here, nigga, you crazy Hey, yo, back off me, CJ I gotta protect my rat Uh, Hunter I don't understand Uh, chase me, chase me O que é isso? 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 Olha, eu vou segurar de um outro jeito aqui, provavelmente o som vai ficar abafado, porque eu vou tampar tanto o microfone quanto o negócio, só para ver se funciona. É sério, é chato isso aqui. Tem que segurar de um jeito para não tampar nada. Só para ver se mudou alguma coisa. O que é isso? 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 Cooey, Jeffrey! Cooey, Jeffrey! You know I love the thrill of the chase! Hey baby, move those sweet cheeks! Try to show a little bit more enthusiasm, darling. He's broken my heart! Get him, boys! Yo, I'm gonna kill that loud mouth motherfucker! Your ass is mine! Oh, no, no, no! I didn't mean it like that! CJ! Help me out here! I'm gonna kill you! 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 Não, dá uma raiva Eu nem encosto no bagulho, o bagulho bate Não, dá uma raiva Não, dá uma raiva Não, dá uma raiva Não, dá uma raiva Primeira coisa que eu vou fazer quando eu conseguir um dinheiro é comprar um controle Porque se matar você não dá não Coisa complicada Já aqui né, bora lá Não, dá uma raiva 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 Tá raiva Vamos! Olha, vamos ver o que você tem! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto